Olá, eu sou Cristiane Moreira, professora de Marketing e Estratégia no curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, no campus Palmeiras das Missões. Nesse vídeo de hoje, a convite da TV Campus, eu vou dar algumas informações, algumas dicas para a sobrevivência de pequenos negócios nesses tempos de crise econômica em função da pandemia. Nesse vídeo especial, eu quero falar um pouquinho do comércio em geral, que está funcionando com várias restrições e eu tenho conversado muito com os comerciantes, a gente tem alguns projetos, consultoria solidária, tem tratado um pouco essas empresas e uma das dificuldades que a gente já notou é que não é apenas a questão das restrições legais, do que pode abrir, do que não pode abrir, do que o prefeito deixa ou não deixa. A grande questão é também o comportamento do consumidor. É normal que ele, nesse período de pandemia, tenha repensado um pouco quais são as necessidades, o que ele vai comprar, quais são as situações de compra mudaram, né? Então a gente tem, na verdade, que usar esses insights para criar as novas estratégias de vendas. Uma das coisas que a gente precisa pensar é, principalmente, na questão de custos do meu negócio, tá? Tem muito ponto de venda hoje que não é mais tão visitado, que precisa repensar se pode cortar alguma coisa, se pode alocar funcionários, eu tenho dito muito isso para o empresário, não perde, às vezes, um vendedor treinado. Põe ele a trabalhar na internet, fazer contato com os clientes que ele já fazia, porque ele pode fazer isso e pode ser muito bom para qualquer tipo de negócio. Então, eu acho que a questão é mais mudar as ferramentas. Eu tenho até acalmado muitos empresários. O empresário, às vezes, eu sei que tem todos os custos chegando, tem o boleto que chega, tem o fornecedor que você tem aquele compromisso de pagar o fornecedor e, às vezes, não está entrando caixa. Então, eu sempre tenho dito para o empresário, primeira coisa, analisa. O que pode ser negociado? Dá para conversar melhor com o fornecedor, parcelar mais, ajeitar de outra forma? O vendedor pode trabalhar online para suprir essa necessidade? Porque, na verdade, os consumidores não vão parar de consumir. Logo, a gente vai precisar de roupa de inverno, logo vai precisar de alguma coisa para dentro de casa, não vai ficar esperando para sempre. Eu sempre digo, a gente tem que pensar nas guerras, as pessoas ficavam cinco anos nas guerras, consumindo mais regrado, mais segurado, mais difícil, mas elas consumiam também. Então, acho que essa análise tem que ser feita, tá? Como é que eu vou adaptar o meu negócio para esse novo formato de consumo? Em que as pessoas reduziram um pouco e estão repensando o que consumir. O ponto principal é como chegar no seu consumidor. Então, fingir também que a pandemia não existe, não adianta. Por isso que eu enfoco algumas abordagens, tá? A primeira delas talvez seja essa. Informe o que você está fazendo, que o seu estoque é servizado, que a sua entrega é segura, que vai chegar rápido, que você vai dividir o custo da entrega com esse consumidor para facilitar, certo? Que a troca é fácil se precisar trocar. Então, pense nesses pontos de informação para o consumidor, porque ele também está em casa com medo, apavorado, talvez ele também esteja com os boletos e pouco dinheiro. Então, eu sempre digo, principalmente para o comércio geral, pense como o consumidor, tá? Porque às vezes a pessoa reclama da entrega, mas ela ia lá no shopping e pagava 10 reais de estacionamento, não é verdade? Talvez seja o custo da entrega. Então, é essa adaptação do serviço de entrega, do comércio, do varejo, que tem que acontecer. Outra dica, pense em plataformas online. Por muito tempo, era muito difícil vender e-commerce, era uma coisa muito cara. Hoje você tem várias plataformas e mídias sociais que te permitem montar uma loja e começar a vender. E às vezes você acaba até descobrindo novos mercados e chegando para novas pessoas que não conhecem ainda o teu produto e que vão poder conhecer nesse período. Porque a grande novidade é essa. A crise é uma oportunidade também de audiência. Porque tem pessoas que jamais tinham dinheiro, mas não tinham tempo de descobrir o que você vende, descobrir que elas precisam do que você vende. E agora a gente tem aí, com a pandemia, todo mundo em casa assistindo, procurando novos produtos, procurando ou outros produtos substitutos aos que usavam. E você não pode realmente perder, comerciante perder essa oportunidade, estar presente nas mídias digitais, nas novas plataformas de e-commerce e fazendo bons negócios. Espero ter ajudado!